Viva Cristo, na ósia sagrada, Nosso Deus, nosso Pão, nossa Lei. Entre nós, no Brasil, Pátria amada, Viva Cristo, Jesus, nosso Rei. Brasileiros, em preços e cantos, Vamos todos, Jesus, aclamar. Rei dos homens, dos anjos e santos, Nós te queremos presente no altar. Viva Cristo, na ósia sagrada, Nosso Deus, nosso Pão, nossa Lei. Entre nós, no Brasil, Pátria amada, Viva Cristo, Jesus, nosso Rei. Viva Cristo, na ósia sagrada, Nosso Deus, nosso Pão, nossa Lei. Entre nós, no Brasil, Pátria amada, Viva Cristo, Jesus, nosso Rei. Viva Cristo, na ósia sagrada, Nosso Pão, nossa Lei. Viva Cristo, na ósia sagrada, Nosso Deus, nosso Pão, nossa Lei. Entre nós, no Brasil, Pátria amada, Viva Cristo, Jesus, nosso Rei.